Nem o independentismo catalão escapou ao radar do spyware israelita Pegasus. Terá servido para espiar pelo menos 60 separatistas catalães, entre eles três presidentes da Generalitat e quatro eurodeputados entre 2017 e 2020. Está por provar se Carla Spusdemont, ex-presidente do governo catalão, foi um deles. Sabe-se sim que a mulher e o advogado do eurodeputado, que agora pede uma investigação, foram vigiados. Nós, como eurodeputados e até um dos nossos assistentes, fomos espiados através do software Pegasus, enquanto trabalhávamos nesta casa, colocando em risco as comunicações de todo o Parlamento Europeu. Foi a organização canadiana Citizen Lab que denunciou a infecção de telemóveis de separatistas catalães pelo Pegasus. Num relatório, falem provas que sugerem ligação às autoridades espanholas que pus de mão a taca. O Estado espanhol organizou uma conspiração criminosa, com dinheiro de fontes não controladas democraticamente e obscuras, para atacar um movimento político legítimo, democrático e maioritário nas instituições e nas ruas. O governo nega as acusações de espionagem. O governo não tem nada a esconder, absolutamente nada, sublinhou a porta da voz do Executivo. Isabel Rodrigues acrescentou que o governo colaborará ao máximo com a Justiça na investigação destes eventos, se os tribunais exigirem que o faça. Esta terça-feira iniciou os trabalhos uma comissão do Parlamento Europeu, responsável por investigar as atividades do spyware Pegasus, que só pode ser adquirido por Estados ou governos. Terá de lidar com muitos outros casos, incluindo denúncias na Hungria, na Polónia e na Grécia. O software foi criado pela empresa israelita Nesso Group, consegue aceder a dispositivos móveis para monitorizar mensagens ou chamadas sem que o alvo saiba. O software foi criado pela empresa.